Fala rapaziada, mais um vídeo do canal Clashon e hoje a gente tá aqui cara pra fazer aquele vídeo de armas que vocês tento pedem A nossa iluminação é um caminhão, filme ele Cara, quem que tem um caminhão de iluminação, hein? Não sei, não sei Mas a gente veio aqui pra fazer o vídeo que vocês tento pedem Primeiro de tudo a gente fez o martelo do corredor Olha esse martelo, cara, esse martelo espancou uma melansíquia no meio, cara Cara, eu tô muito animado porque o vídeo hoje a gente vai mostrar, pegar o arco da princesa Calma, a segunda arma que a gente fez foi o machado da valquíria Com esse machado eu parti uma abóbora no meio e a abóbora não deu nem pra contar a história Vocês sabem o que aconteceu Bom, gente, rapaziada, tô muito feliz Esse vídeo é um dos vídeos que eu mais gosto de gravar Que é um vlogzinho de Clash World com as armas E a meta desse vídeo é 100 mil likes Todo vídeo de armas consegue 100 mil likes Ah, e claro, quem sugeriu esse vídeo foi o Gustavo Rocha Tá aqui o comentário dele, ele falou o seguinte Lucas, faz o arco da princesa Manda salve, tamo junto Tamo junto, Gustavo, é nóis, mano Vamos quebrar tudo Vou apresentar pra vocês agora O arco da princesa Vocês acharam que era o que? Era um arco e uma flecha? Não! A princesa ela toca flechas flamejantes Então vamos fazer igual a ela Vamos acender a nossa flecha bolada E vamos dar um tiro pro alto Pra ver o efeito que vai dar isso Aqui com esteiro bolado Meu Deus, velho Tá sem tempo Que loucura Ó, nossa flecha, cara Dá muito medo Que, criançada, não façam isso em casa Isso é feito por um profissional Nem sou profissional, mas Não façam isso em casa Olha isso Vocês tão achando que é pouca coisa? Cara, eu vou dar uma flechada pro alto Pra, nossa Olha isso Olha isso Tô puto Tô puto Tô no CSGO Tô com a minha arma bolada Tá explodindo a parada Vamos lá, um tiro pro alto 1, 2, 3, 20 Moleque Que que foi isso? Foi um foguete Foi tão rápido que chegou a apagar a flecha Mas calma Calma que nada está perdido Pô, rapaziada Vamos pra segunda tentativa Eu tô com um pouco de medo Nossa, agora Cara, dá muito medo Cara, dá muito Sério Olha isso, cara Quem que tem um arco de flecha flamejante? Aqui é o canal colecion Já deixa o like Você é louco Nossa, tá esfingando aqui Nossa, nossa Molo Cara Cara Que que foi isso? A flechada tá pegando fogo Caraca Mano Olha isso Olha Olha Isso É muito fogo Nós é louco ou não é? Nós é tudo louco Bom, rapaziada Vamos acender mais uma Cara Eu tô meio que tremendo Eu não sei É muita emoção É uma flecha de fogo O cara vê isso em filmes de guerra Medievais E a gente tá reproduzindo aqui no canal Isso é uma honra, velho Porque eu amo coisas medievais Caraca Tá difícil de botar fogo Agora a parada ficou Agora a parada ficou Nossa Nossa senhora Olha quanto fogo, mano Caraca Eu tô com medo Eu tô com medo Eu sou um arcade Um arcade Cara É muita loucura É muita noibira Às vezes a flecha apaga Mas apaga porque vai numa velocidade muito doida, cara Bom, rapaziada Agora a parada mudou A gente conseguiu acertar uma flecha pro ar E ela continuou queimando Agora a gente vai tentar acertar a melancia A abóbora E essa garrafa que tá cheia de álcool Vai que explode Com a flecha pegando fogo Temos umas modificadas aqui Pra ela ficar mais bolada Vamos lá Vamos queimar E a gente vai esperar queimar mais, cara Vamos esperar queimar tudo Vamos lá Tá queimando tudo aqui Fechou Vamos esperar Vamos esperar pra ver o que a gente vai conseguir Vamos ver se as nossas habilidades De arqueiro São... Ô meu Deus Tá escorrendo Olha isso, cara Tá pingando fogo Cara, meu celular tá lá, velho Vamos lá, rapaziada Ô, não sai, velho Fincou muito Nossa Vamos lá, vamos pra outra Caraca, mano Caraca Tô muito arqueiro Velho, que loucura Velho, que loucura Que loucura Vamos lá Vamos pra mais uma tentativa Nossa, a pente é menininha Nossa, bicho Rapaziada Que que foi isso, mano Olha isso Bem o estado que a melancia ficou Nossa, olha isso, velho Nossa, mano A melancia ficou acabada Acertei uma primeira flecha nela Derrubamos até a garrafa Cê é louco Caraca, mano Eu tô desacreditado O resultado dessa arma aqui Ficou um dos mais loucos que eu já fiz, mano Cês tão louco Virado, virado Olha essa arma Feita Feita o respeito Hein É isso aí, galera Vamos tentar fazer mais alguma zoeira Eu nomeio vós O rei do Clash Royale Que mais tomou três coroas e se ferrou esse ano Passou muita raiva Vamos lá, galera Vamos tentar sentar a melancia de novo Caraca, muita fumaça Caraca, muita fumaça Mano, concentra no canto Batei mesmo na minha mão Vamos jogar futebol Vamos jogar futebol Eu vou sortear o arco da princesa pra vocês Ou qualquer outra arma Pra quem segue aqui no Youtube Então já se inscreve E pra quem segue também no Instagram Primeiro link na descrição E ah, eu sei que todo mundo tem aquele amiguinho que fala Ah, mas isso não foi nada Até eu coloco fogo e vou atirando em tudo Pode comentar o que você quiser que a gente faz Porque aqui nós não estamos de bobeira Porque aqui é Clash 1 E aí E aí E aí E aí E aí E aí